Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Gente, vamos dar o retorno do som aí, deixa eu ver como é que está chegando, se tem algum retorno aqui, para a gente saber como é que está o negócio aqui com vocês. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante, tá? Essa crise de Suez, essa crise de Suez, acho que ela acabou expondo muitas fragilidades do comércio internacional, de navegação, de uma série de coisas aí. Por que eu falo isso? O mundo acabou entendendo que está dependente dessa passagem crítica aí. Vamos dar uma olhada lá, de novo, aqui no canal, perdão, no cenário, para a gente ver, tem um painel mais preciso. Vamos ver aqui o navio. Bom, vocês estão vendo aí? O canal de Suez restabelece o tráfego após conseguir desencalhar o navio Ever Given, né? As manobras para tentar desencalhar o megacargeter Ever Given, que obstruiu o canal de Suez, e esse terça-feira passado tiveram sucesso, e o canal já foi liberado. Bom, gente, a gente precisa colocar algumas particularidades com relação a esse navio aí, tá? Essa empresa, a Ever Green, ela é taiwanesa, ela é de Taiwan. A carga era chinesa, a tripulação era japonesa, e o navio é de bandeira liberiana. Então vocês têm uma base da Babel que é esse fato aí, tá? O prejuízo foi enorme no mundo inteiro, porque o que está acontecendo é o seguinte, uma coisa que pouca gente observa. A maior parte das empresas, uma boa parte das empresas mundo afora, elas trabalham com estoque reduzido, é o estoque apenas aqui para aquela produção imediata. Então o que acontece? Se você, você tem pouco estoque, você gasta pouco armazenamento, seguro, etc. Se não chegar aquela carga, você não tem produção para entregar. Essa é uma realidade. Então muita gente está sofrendo com isso, pode ser que falte alguns produtos no mercado. Agora, eu coloco da seguinte forma, né gente? Nós não podemos também olhar a situação toda da maneira tenebrosa, como a imprensa sempre coloca, né? Porque o pessoal coloca assim, ah não, porque vai faltar isso, vai faltar aquilo. As autoridades egípcias agiram de forma muito rápida, eles fizeram o que era possível, acho que o que foi humanamente possível, né? Dentro dos limites das técnicas, etc., eles conseguiram fazer e liberar o navio. Então o prejuízo acabou sendo minimizado. Mas o que acontece? Com praticamente 10, 12% do comércio mundial passando por ali, nada impede que um incidente como esse vá acontecer de novo. Então tem um pessoal aqui que está de olho nisso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Rússia sugere rota marítima no Ártico como alternativa ao canal de Suez. O autodiplomata russo defendeu na quinta-feira que o bloqueio do canal de Suez ilustra a necessidade de desenvolver a via marítima no Ártico russo. Uma rota que é cada vez mais praticável graças às mudanças climáticas, né? Então aqui eles falam dos... A matéria é do mundo ao minuto, tá? Eles falam aí dos novos quebra-gelos da Rússia, etc. Então o que acontece, gente? Esse problema, né? Ele sempre teve... Suez sempre foi uma região de interesse muito grande dos estrategistas navais. Por quê? O pessoal sabe que em caso de uma situação de confronto, o canal pode ser bloqueado. Isso aconteceu em 1956, aconteceu em 1967. O pessoal sabe que isso pode perfeitamente acontecer. E as alternativas à Suez, que é dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança... Então eu vou colocar aqui para vocês. Consigo mostrar bem aqui para vocês. Ó, essa que está aqui na tela agora que eu vou colocar. Pessoal, é praticamente economicamente inviável. É economicamente inviável. Dá toda essa volta aqui. Lógico que eles não vão fazer essa barriga aqui na África. Vão passar mais próximo. Mas em termos comerciais é inviável. Alguém vai ter que pagar essa conta. Você vai encarecer a mercadoria. Aí na outra ponta, na outra ponta, alguém vai ter que pagar por isso. O Tavares está colocando. O Suez é um ativo estratégico de altíssimo valor. Então, gente, o pessoal vai ter que repensar isso. Porque pode acontecer outra vez. Os navios estão cada vez maiores. Cada vez maiores. A demanda é muito grande, principalmente da pandemia. Eu estava vendo aqui, eu estava lendo umas publicações. Tem gente que nessa época de pandemia ficou 12 meses no mar. O cara praticamente não tirou férias. Isso gera estresse enorme pelas tripulações. Porque a gente acha que o comércio marítimo mundial diminuiu. Não. Na verdade, ele trocou de valores. Vamos continuar havendo trocas. A necessidade de outras cargas, outros insumos. Na verdade, a pandemia acaba mudando alguns padrões de consumo. Então, essas tripulações têm trabalhado bastante. A possibilidade de acontecer um outro acidente, nesse caso aí, ela existe. Ela está por aí. Então, a tendência aí, a tendência, é você ter um aumento do seguro. Os países da região perceberem a importância. E vai haver impactos. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter impacto. Pois é, Marcelo. Tanto o canal do Suez como o Panamá são tremendamente estratégicos. Eu acho, gente, o seguinte. Quando eu falo essas coisas aí para vocês, de bloqueio naval, de atividade das forças da paz, eu só às vezes acho que a gente está puxando a sardinha para a brasa da marinha, não é não. Só para vocês terem uma base, eu estava colocando hoje aí, que a Austrália, em conjunto com os Estados Unidos, eu coloquei no jornal hoje, eles estão querendo desenvolver mísseis de longo alcance. A situação da Austrália, ela é bastante dependente de comunicações navais, gente. A Austrália é um país que ela não pode... Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. A Austrália é um país que ela não pode prescindir de rotas navais. Não tem como não. Deixa eu colocar esse mapa aqui, que é bastante interessante. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro essa aqui para vocês. Olha, não dá para ver, está muito no canto, eu não consigo colocar ela em uma escala maior. Mas vocês veem a quantidade de rotas navais, de rotas comerciais, que chegam na Austrália. A possibilidade de um país desse ser bloqueado é muito grande, gente. A possibilidade é enorme, tá? A Austrália sofreu um colapso aí em virtude do bloqueio das suas rotas navais. Deixa eu ver se eu consigo pegar o mapa melhor aqui para vocês darem uma olhada, para vocês terem uma base do comércio da Austrália. Eu acho que essa aqui, com essa aqui é possível. Vamos ver. Não, não tem. Fica difícil aqui. A gente não consegue. Então, o que está acontecendo? A Austrália vai precisar de uma aviação de longo curso, vai precisar de uma marinha muito operativa, tá? Para manter esses mares em perigo. E uma outra coisa também, que provavelmente a Austrália talvez tenha que trabalhar nessa história toda, são acordos, né? Com os Estados Unidos, outros países aí que tenham interesse em manter esses mares abertos. Complicou bastante, gente. Eu acho que a crise, essa crise de Suez aí, ela abriu os olhos para muita gente, tá? Para muita gente. Eu acho que já existiu uma procura muito grande no mundo inteiro de meios navais aí, e isso só vai aumentar agora, porque o pessoal começou a perceber certas... Ainda que a nossa sorte, porque a crise não durou muito tempo. Nossa sorte é que essa crise não durou muito tempo. Se ela tivesse durado mais, a coisa poderia complicar. É, a nova rota da seda chinesa é para amenizar as deficiências marinhas dele. A gente sabe disso. Ô, Fátima, eu não duvido que a China parta para cima da construção do canal da Nicarágua, não, não duvido de nada disso. Eu não duvido. Eu acho que aquilo que eles puderem fazer para incrementar o seu comércio, a China é... A gente tem que lembrar isso aí, gente. A China é, tradicionalmente, um país com uma indústria manufatureira muito grande, tá? E economia baseada no comércio. Eles vão continuar com isso. Essa é uma tendência. A gente não sabe aí até que ponto agora que eles vão acelerar esse negócio. Mas a China não vai parar, tá? Eu tenho visto algumas coisas... Só para vocês terem uma base. Só para vocês terem uma base, tá? Hoje, a China apertou o garrote sobre o Hong Kong. Eu já tinha falado no jornal. Eles apertaram o garrote sobre o Hong Kong. Então, vão diminuir aí a capacidade de... Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. mais mudanças legislativas em Hong Kong, tá? Então, por exemplo, a proporção dos parlamentares diretamente eleitos, né? É de 35 dos 70 assentos, vai de 20 para 90 assentos. Eles mudaram bastante isso. Ou seja, a representatividade de Hong Kong diminuiu bastante. A China, gente, ela está acelerando os movimentos. Parece que a pandemia ela fez com que os chineses eles dessem um upgrade no seu senso de urgência. A gente não sabe exatamente por quê. Hoje, ele já instara a Organização Mundial de Saúde no sentido de pressionar os Estados Unidos para divulgar dados de possível vazamento da COVID de laboratórios americanos. Enfim, vocês vão ver agora uma guerra de narrativas enorme. Uma guerra de narrativas enorme. Uma coisa que pode acontecer também. Pode. Pode. Eu não vi ninguém aventar isso daí. Pode acontecer. É o oferecimento aí de grandes companhias, né? Aos egípcios para aumentar o canal. Aumentar a largura. Aumentar... Trabalhar esse lado. Aumentar as capacidades do canal dos seus. Mas eu não duvido que surjam iniciativas nesse sentido, não. Ou na forma de grandes obras, ou uma obra atrelada a uma concessão, a um direito de concessão, a um subdireito de concessão do canal. A gente não sabe. Mas tudo isso pode acontecer. Porque despertou. O pessoal já viu o seguinte. Olha, não dá. Aquilo ali não é 100% confiável. Para um navio grande que nem o Evergreen, você atravessa com facilidade. Porque o que acontece é o seguinte, gente. uma coisa que pouca gente sabe. Essa tempestade de areia, essa tempestade, esse vento forte que teve ali na região, né? Ele é comum. Segundo as autoridades do canal, ele é comum. Aconteceu diversas vezes. Acontece diversas vezes por ano. Ou seja, pode ter faltado habilidade ou do comandante ou do piloto ou do prático, descuido, o que quer que seja. E o navio acabou atravessando. É terrível. Olha, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma das grandes preocupações que a gente tinha na marinha quando fazia a operação anfíbio e o navio atravessar. Aconteceu uma coisa que nem aquela ali, tá? Então, você tirar ali depois é complicadíssimo, gente. É complicadíssimo. A gente tem que tirar o chapéu para as autoridades egípcias ali que conseguiram safar esse navio, tá? Olha, o Jota Lima está colocando aqui. Isso deve ter sido uma pesquisa que ele viu, né? 63% dos americanos querem que o governo compre produtos feitos nos Estados Unidos, né? E aceitariam pagar mais. Gente, tem alguns problemas nessa história. Pode ser. Pode ser que isso aconteça. Mas vocês têm que olhar uma coisa. Boa parte, boa parte, tá? Da razão do custo inferior dos produtos chineses, do custo mais baixo, mais acessível, está no fato que os autoexecutivos da China não ganham tão bem, gente. Esse aqui é o negócio. Tem um problema sério nos Estados Unidos que é a concentração de renda. Se você pega, você paga um bônus milionário com o CEO da vida aí, tá? De uma fábrica de automóveis, por exemplo. Esse bônus milionário que você pagou nele, não é só o... Isso vai impactar no custo final do carro. O carro americano e os produtos americanos, eles não são caros apenas porque a mão de obra americana é mais cara que a chinesa. Os bônus pagos aos altos funcionários das empresas americanas são altos também, gente. Essa é outra coisa que vocês têm que olhar também. O problema tem raízes sérias, gente. Uma coisa eu falo para vocês, tá? Quando alguém chegar aqui e falar, olha, a China faz produtos baratos que é mão de obra escrava. Você vira para ele e fala, camarada, essa tua narrativa já furou, tá? Já furou, porque o salário médio do chinês aí já ultrapassou do brasileiro faz tempo. Hoje em dia está mais fácil você falar que o brasileiro faz trabalho escravo está mais fácil dizer que o brasileiro faz trabalho escravo do que o chinês. Eu acho que aconteceu, gente, porque eu tenho observado, né? O Tavares está falando tudo se resume a custo, e é verdade. O que eu tenho observado, na minha opinião, isso é opinião, tá? É uma relação minha. É uma relação minha. Quando o Deng faz as reformas de 1978, o Deng começa a abrir a China em 78, o chinês observou o seguinte, eles olharam muito para a sociedade americana. Olha, vamos trazer, vamos estimular, vamos fazer o possível para trazer essas fábricas para cá. Vamos trazer, porque a gente precisa de fábricas. Nós temos que industrializar a China. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer de tudo para criar uma infraestrutura que atenda essas fábricas. Nesses 40 anos, quase 50 anos aí, de 1978 para cá, eu falo sempre para vocês, o chinês investiu uma série de coisas. Uma série de coisas. Então, a logística deles é boa, a educação hoje está muito boa, o próprio sistema de produção é interessante, tudo facilita, tudo facilita. O governo dá incentivos, o governo quer criar emprego. Então, o que aconteceu com boa parte das indústrias americanas? Eles pensaram o seguinte, olha, vamos, porque tudo se resume a lucro, o pessoal quer lucro. O empresário americano, o que ele pensou? Olha, se eu fabrico essa caneta a R$3, mas o chinês consegue me entregar essa caneta a R$0,50. eu vou deixar o chinês fabricar essa caneta, eu continuo vendendo ela nos Estados Unidos, só que ela vem da China, o meu lucro aumenta, só que você tem que olhar o seguinte, então o que ele fez? Pega o trabalhador americano, vai embora, a produção vai ser na China agora. Ele continua tendo lucro, paga, paga bônus milionários para os CEOs, para os presidentes, membros do conselho, etc, da empresa e continua vendendo. Para ele, não mudou nada, mudou para o cara da base, para o funcionário, meu amigo, esse funcionário perdeu emprego, ou está ganhando menos ou perdeu emprego. Para a China, mudou para caramba, o cara não está ganhando nada, está ganhando R$0,50, centavos de dólar naquela caneta, está boa. Ele vai vender, vai aprender como é que faz, dali a pouco ele está fazendo a dele, dali a pouco ele faz o melhor, dali a pouco ele está vendendo aquela caneta que o americano vendia a R$3,00, fabricava em Detroit, o chinês está, você tem a caneta como exemplo, tá gente? O chinês fabrica essa caneta aí em Nanquim, Wuhan, Shanghai, onde quer que seja, a R$3,00 e soca de novo no mercado americano. O nome do jogo foi esse daí, exportou empregos. O nome do jogo, gente, é esse, exportou empregos. O que houve na prática foi uma exportação de empregos. Agora, o que acontece, né? É, o chinês existe, a presença do sócio chinês, tem isso também. Mas aí, o que acontece? Tem uma frase em Wall Street que é muito legal. Essa frase é, diz que todo mundo em Wall Street conhece, né? Que é, dessa vez vai ser diferente. Diz que eles adoram essa frase, dessa vez vai ser diferente. O que uma boa parte do empresariado americano pensou? Caceta. Eu vou produzir essa caneta na China que ele me entrega 50 centavos aqui, eu gastava 3 dólares pra fazer, ele me entrega... Isso foi ser eterno. Isso foi ser eterno. E dana, cara, ninguém pensa no dia da manhã. O cara gasta mesmo, ele já não investe mais em máquina, ele já não investe mais em produtividade, ele não tá preocupado em aperfeiço. Ele compra pronto da China, cara. Ele tem a cadeia de distribuição dentro dos Estados Unidos, ele compra pronto da China e entrega no mercado americano. ele nunca ia pensar, ele nunca ia pensar que nesse tempo todo a China tava se preparando pra tomar esse mercado dele. Ele nunca ia pensar nisso. Ô cara, cê tá numa boa, cê tá tranquilo, o cara produz pra você, te entrega, não enche teu saco. Pra que que você vai esquentar a cabeça com isso? A conta chegou, pessoal. Estados Unidos se industrializou. O cinturão da ferrugem tá aí. O cinturão da ferrugem tá aí. Agora você chega e fala a culpa é da China? Porra, cara, eles viram oportunidade, né? Eles viram oportunidade. Então é complicado, né, gente? É muito difícil. Isso é lição pro Brasil também, tá? Eu tava vendo esses dias uma matéria na Sputnik aí. O que que tá acontecendo? O Brasil se desindustrializou nos últimos anos. Eu acho que é um dos maiores problemas do Brasil foi isso, a desindustrialização. Isso tem um custo, gente. Isso tem um custo. Vou dar um exemplo pra vocês, vai. Vamos falar outro exemplo aí. O exemplo que aconteceu recentemente com a Nike, outras empresas, principalmente empresas na área de vestiário. Vestuário, perdão. O chinês produz algodão em Xinjiang ali. Vamos fazer um boicote pro chinês. Vamos boicotar. Essas empresas lacradoras aí, Nike. Não, não vão mais comprar. O que que o chinês fez? Ah, tá bom. Você vai boicotar meu produto, meu algodão? Vou boicotar tua roupa, camarada. Só que é o seguinte, quanto é que custa o quilo de algodão? Um dólar? Não sei, a tonelada de algodão, um dólar? Quanto é que custa a tonelada de roupas da Nike, dessas empresas, gente? Quanto é que custa? Quem é que tomou prejuízo? Foi o chinês? Não, não foi. Não foi. Foram as empresas. E boicote na China, gente, não é que nem aqui que você faz uma campanha, né? Você faz uma campanha, ela pode pegar ou não pode pegar. Chinês não, ele fecha a rua. Não pode entrar ali, a polícia tá lá. Pode entrar ali, não. Isso não vai entrar. Se o governo chinês virar as costas pra você, meu amigo, você vai ter uma vida difícil. Então, o ocidental não sacou qual que é o jogo ainda, gente. Não sacou qual que é o jogo. É difícil brigar com esses caras. Esses caras já passaram por tudo e mais alguma coisa. O Fátima, a desindustrialização americana é um alerta pro Brasil, né? Eu acho que já é todas as luzes acessas, porque o Brasil tá indo no mesmo caminho. Marcelo, a pirataria, exatamente, é um outro problema que o chinês tem também, que o ocidental não consegue entender. O chinês não reconhece essa legislação ocidental. Eles não reconhecem. Direitos, esses royalties, nada, 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 nada pra eles não é nada. Eles não levam isso aí a sério, não esquentam a cabeça, não estão nem aí com esse negócio. Então, você querer jogar com as nossas regras não vai funcionar, tá, gente? É bom entender a cabeça do chinês. Não tô defendendo o chinês, não tô explicando como é que o jogo foi feito. O pessoal não tá entendendo. Tudo isso tem a ver. eles devem estar de olho nessa crise do Suez aí. Interessa pra caramba pra China, cara. Vocês não têm a mínima dúvida que o canal do Suez é vital pros interesses da China. É vital. É vital. Tá? Tem gente falando aí, o Marcelo, ele é fora de série. Eles fabricam falsificações legítimas. Pior que tem isso aí também. A mesma fábrica que faz a falsificação faz o legítimo também. É complicado, gente. Porque tem consumo, Marcelo. Porque tem consumo. É, eles pensaram no longo prazo, né, gente? Eles pensaram... Tem aquela foto que eu mostro de vez em quando. Ó o Rosenberg. O Rosenberg é um gozador meio e brinca sempre com esse negócio. É, o pessoal chama comunista. Não, cara. Eu tô mostrando o que tá acontecendo, gente. Eu tô dando um alerta pro Brasil. É um alerta que a gente tá dando. É um alerta. Um alerta que a gente tá dando, pessoal. É, olha aí. Olha o que o Cabanha tá falando. Os executivos de grandes empresas quando transferem a produção pra China economizam reduzindo o custo e ganham bônus bilionários. Sabe o que aconteceu na prática com os Estados Unidos, gente? Da era Reagan pra cá? Você tem uma classe média que foi achatada. Eu tava vendo um documentário ontem maravilhoso, mas é maravilhoso sobre a economia americana. Isso é um inside job. Trabalho interno. Uma coisa assim. Trabalho interno. É negócio na Netflix. Assiste antes que tirem do ar. Olha, é maravilhoso. Deixa eu explicar pra vocês. O documentário, ele entrevista uma porrada de banqueiros e economistas dos Estados Unidos. Alguns deles, inclusive, que foram autoridades da presidente do FED, uma série de coisas. Os caras são tão mentirosos, tão safados, tão safados, tão mentirosos os economistas e banqueiros que a única pessoa que falou a verdade ali que eu vi, vocês não vão acreditar na única pessoa que falou a verdade. Foi o Jorge Soros. Ele foi entrevistado, se chama Inside Job. Antes que alguém pergunte aqui pra mim. O Netflix. Inside Job. A única pessoa que falou a verdade ali, por incrível que pareça, foi o Jorge Soros. Ele deu uma entrevista interessante. Eu nunca tinha ouvido ele falar. Visto ele falar. Mas é interessantíssimo o documentário. Porque mostra o que foi que aconteceu. Mostra o que foi que aconteceu. Não, o navio, acho que ele é bandeira liberiana, hein, gente? Se não me engano, o navio é bandeira liberiana, tá? A empresa é de Taiwan. O navio, acho que é bandeira liberiana, não sei. Ah, não tem o link, gente. É Netflix. Vocês têm que entrar lá e ver. Porque lá mostra o seguinte. O que foi que aconteceu do governo Reagan pra cá? Desregulamentou-se o mercado financeiro americano. Você podia fazer o que você quisesse com papel. Veio a crise da subprimes em 2008. A classe média ficou empobrecida por uma série de coisas, principalmente esse problema de exportar emprego pra China. Então, você tem uma classe média que ou ela deu um downgrade, o cara era a classe C, passou a ceder, ou ela se endividou pra manter o padrão de vida, meu amigo. Ou ela aceitou um emprego mais onde ganha menos, ou o cara se endividou, entrou no banco e pegou um monte de empréstimos. Foi isso que aconteceu com a classe média americana. Aí, quando eu falo pra vocês, gente, eu vivo falando aqui no canal. Canso falar essa porra pra vocês. os Estados Unidos, eles estão escorrendo por dentro, cara. A concentração de renda americana é brutal. Vocês assistem esses documentários, vocês vão ver aí os depoimentos de banqueiros, de grandes CEOs das grandes financeiras americanas. Tá? Outra coisa que eles colocam nessas agências de rating. Dizem que é a maior sacanagem do mundo. Agências de rating. Ó, pra vocês ter uma base, vou contar uma historinha pra vocês. História naval pra vocês entenderem como é que o mundo funciona. Alguém conhece a Islândia? Eu vou mostrar a Islândia aqui pra vocês. Pra contar essa história eu tenho que mostrar o mapa da Islândia aqui pra vocês. Vamos lá. Essa história aqui é deliciosa. É fora de série. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Essa história é muito boa porque mostra como as coisas estão funcionando no mundo aí. Então tá aqui a Islândia, vocês estão vendo aí na tela. A Islândia tem aí, vai. Vamos ver a população. É uma área de 102 mil quilômetros quadrados, tá? E uma população de 364 mil habitantes. Vai vendo. 100 mil quilômetros quadrados, 364 mil habitantes. O PIB da Islândia em 2008 parece que era 12 bilhões de dólares. Vamos ver o PIB aqui. O PIB hoje ele tá em 25 bilhões de dólares. Em 2008 ele era 12 bilhões. A Islândia conseguiu produzir uma dívida um prejuízo financeiro em termos de patéis etc. De 120 bilhões de dólares. Tá isso nesse documentário. Como é que pode um país com PIB de 12 bilhões produzir um prejuízo de 120, gente? Porque o que aconteceu? Uma porrada de economistas americanos começou a fazer lobby a soldo da Câmara de Comércio da Islândia fazer lobby nos Estados Unidos os americanos investiam nos bancos islandeses não tinha na verdade crédito nenhum quando quebrou arrebentou com todo mundo. Aí um país com PIB de 12 bilhões produz um prejuízo de 120 bilhões uma boa parte deles pago pelo cidadão americano. O que que tá acontecendo com isso? O que eu quero dizer pra vocês que a economia real é uma coisa. ela tá inflada por uma série de papéis que não tem valor nenhum. Essa é a realidade é uma realidade que é muito grande nos Estados Unidos gente. O que eu tô querendo colocar pra vocês que eu vivo falando aqui no canal que o que tá perigoso nos Estados Unidos é a absoluta incapacidade do governo americano de saudar seus compromissos no médio e longo prazo. É uma situação muito complicada gente. É, o Flávio tá colocando aí outro país é o Vietnã só que o Brasil tá de fora disso a gente não tá investindo em nada gente não estamos trabalhando em educação não estamos trabalhando com nada hoje teve aquela moça lá do Rio de Janeiro que ela 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 a Márcia Tiburi né que faz apologia do rabo ela adora falar nisso o negócio dela é isso aí agora ela quer derrubar o presidente quer dizer em vida a gente fica pensando no futuro em tecnologia em melhorar as escolas a gente fica aí apologia do rabo Márcia Tiburi candidata a governo do Rio de Janeiro apologia do rabo o empoderamento do rabo é isso por isso que dá pra trás o país gente por isso que dá pra trás é pior que é mesmo o coronel Marcelo falou uma coisa a agência de rating foi a mãe das agências ficadoras de fato quando vocês assistirem esse documentário vocês vão ver as caras de bunda do pessoal de Wall Street quando vai depor no Senado americano não não é o cara mascando sabe máscara é o é assim é desse jeito impressionante ô Zezinho o Brasil o Brasil tá perdendo o bonde da história porque a sociedade não se antena também a gente a gente cansa de trazer a luz aqui pra vocês eu falo de coisas que vocês não vão ver em lugar nenhum o que o pessoal faz é malhar não porque China China vai dominar o Brasil calma cara você tem que entender o que tá acontecendo do outro lado como que eles chegaram nisso o Inside Job ele tem no YouTube mas tá em inglês na Netflix é a Malha colocou aqui tem no YouTube em inglês pra quem não tem Netflix mas a Netflix tem em português pode ser que venha uma bolha de novo gente pode ser que venha uma bolha de novo o Adelir falou uma coisa verdade dinheiro em logaritmos de conta digital é um risco 100% pois é comprar papel é complicado gente toma cuidado com o papel que você compra e todo mundo sabia do risco tá o Barack Obama assumiu a presidência em 2000 acho que em 2009 lembrou agora prometendo que ia regulamentar o mercado não conseguiu olha gente eu sei eu sei que é pouca gente que tem aqui no canal mas já é um começo a gente fala de muita coisa importante aqui a gente fala o Fátima não é só inside job não como é que chama aquele China Hustle lá também China Hustle lá também são umas coisas assim fora de série gente você começa a entender o porquê porque que o americano não consegue acompanhar o ritmo de crescimento da indústria militar chinesa uma coisa tá presa na outra gente vai ver quanto é que ganha o executivo da Lockheed e quanto é que ganha o homólogo dele na China só você ver isso daí quanto é que ganha um quanto é que ganha outro executivos de Wall Street com cinco jatos um helicóptero não sei quantas casas tem algo errado eu falo sempre aqui no canal gente eu falo sempre aqui no canal Big Shot Josh Crustice tem um outro nome é a grande aposta não é não lembro agora acho que é esse o nome não lembro agora deixa eu falar uma coisa pra vocês o China Hustle também é muito bom o China Hustle também é muito bom então a gente fala essas coisas aqui o pessoal não presta atenção mas isso tudo tá interligado com a defesa meu amigo você pega um uma coisa interessante você quer ver o negócio vamos pegar dois caras aí vai o Jeff Bezos e o Elon Musk esses caras juntos eles tem uma fortuna de mais 350 bilhões de dólares mais 350 bilhões de dólares tem algo errado cara tem algo errado tem algo muito errado com isso não dá pra deixar não pode deixar isso daí quer dizer dois caras juntos eles tem aí um dinheiro juntos ele tem um dinheiro que é equivalente ao PIB de vários países tem algo muito errado nessa história gente e não é vamos dizer que eu sou comunista agora mas não é isso pessoal não pode o problema é que uma concentração de renda dessas ameaça o Estado o que eu achei das coisas do Bolsonaro é vamos o tempo pra dizer né pessoal o presidente ele tá em outro P.O. ele enxerga as coisas de outra forma eu não sei o que ele que ele tá vendo ali no P.O. o P.O. pra quem não sabe é o posto de observação o que é um posto de observação posto de observação não é uma posição que a gente pega no campo de batalha pra você enxergar o terreno e produzir e levantar as informações dele aí tá então o P.O. do Bolsonaro é diferente do meu não sei o que ele tá vendo na posição dele o Carlos Neves o sistema capitalista privilegiou os mais competentes eu não sei se é só isso não eu não sei se é só isso tem seus limites porque quando você vai falar em regulação pro capitalista ele não quer tá tá tendo um panelaço aqui ó em vez do cara ir estudar ele vai bater panela ele acha que ele vai que a vida dele vai melhorar vai bater panela o resto da vida Pobra Kai por que que é ruim esses dois caras ter tanto dinheiro é bem simples vou explicar de uma maneira bem fácil você vai entender rapidamente em 2014 a Suprema Corte Americana começou a liberar o financiamento privado de campanha você dá quanto dinheiro você quiser pra um candidato o cara desse compra o Congresso a presidência se você achar que se ele comprar a presidência você tá seguro boa sorte então essa coisa né gente tá indo tá virando o mundo bastante complicado tá virando o mundo bastante complicado Marcelo no jornal na sexta-feira eu vou dar umas dicas de seriados aí tá vou dar umas dicas aí Gabriel Beraldo obrigado aí tá camarada pelos superchats forte abraço pra você pra você pra você ó ó outra aí ó China mão de obra barata escrava vai nessa já já quem é escrava é a gente pessoal para parem com esse discurso dos anos 1990 o mundo é outro o mundo é outro vão olhar o que tá acontecendo tá vão olhar o que tá acontecendo porque é outro mundo Marcelo por incrível que pareça nesse documentário a única pessoa que deu um depoimento sincero foi o George Soros foi a única pessoa ele deu um depoimento é sincero eu gostei do depoimento dele eu acho assim gente eu tenho uma visão muito transpar muito equilibrada das coisas equilibrada mesmo não demonizo nem santifico ninguém tá mas eu coloco as coisas da seguinte forma é eu acho que a economia americana ela tá no rumo perigoso é tem um caso aí da Amazon que eles estão acusando o pessoal de ser obrigado a fazer xixi na garrafa é o mesmo esquema que as indústrias chinesas tinham nos anos 90 gente quem tá virando escravo hoje é o americano das grandes corporações vocês tem que lembrar o seguinte pessoal você pega o Valentino Joia obrigado aí pelo superchat tá camarada um grande abraço aí pra você ó o José de Leão tá falando de reverência nova cor do capitalismo teria mudado pra verde isso é verdade eu acho o seguinte qual é a ideia a ideia americana a ideia de algumas figuras aí no mundo afora esses caras já entenderam que você não consegue você não consegue quebrar a economia chinesa nos moldes atuais nas regras do jogo atual você não consegue então eles estão tentando essa alternativa verde aí quebraria a China de diversas formas faltou combinar com o resto do mundo gente é inviável economia verde no momento ela é inviável ela é inviável ela não vai dar certo ela é inviável é o Marcelo tá falando uma coisa que é verdade a classe média mundial vai quebrar com covid-19 seremos a futura mão de obra escrava nos próximos anos é verdade ela tá nesse caminho o caminho é esse aí ó o Johnny falando o seguinte sou militante de esquerda acompanho seu canal por conta de sua lucidez e profissionalismo parabéns Johnny seja bem-vindo é o que eu falo gente aqui não tem esquerda nem direita tem brasileiros eu acho que tem boas ideias na esquerda boas ideias na direita boas ideias no centro boas ideias em Marte agora a gente tem que adaptar e seguir em frente cabe todo mundo no ônibus do progresso gente cabe todo mundo no ônibus de um futuro do Brasil cabe todo mundo aqui dentro agora precisa empurrar né cabe tem espaço pra todo mundo tem um banco pra cada um aqui no no futuro do Brasil cabe todo mundo um abraço pra você Thiago obrigado pelos perchatos aí tá camarada um grande abraço ô Adão o problema não é cobrar a intervenção do governo na economia você não sabe o que aconteceu nos Estados Unidos assiste o documentário depois você volta aqui o que foi que aconteceu ali o que foi que aconteceu teve um caso a moça era dançarina de striptease ela tinha quatro casas financiadas se você não regular esse mercado meu amigo você vai gerar um estelionato em cima do outro é isso que acontecia tinha gente que ia financiar uma casa o cara financiava 99,3% do empreendimento tá na cara que esse cara não tinha nenhuma capacidade de solvência meu amigo precisa regular esse mercado vocês estão malucos olha gente a gente tem que ter bom senso na vida não pode nem ser aquela coisa que a direita que é do mercado completamente free nem aquela coisa que a esquerda que é também que é nacionalizar todos os meios de produção não é assim também é o meio termo das coisas o bom senso tá no meio termo Tiago Silva obrigado pelo superchats camarada best power querem acabar com os carros fósseis em 2030 sauditas vão deixar sauditas e chineses né gente precisa combinar com essa turma né precisa combinar com essa turma esse é que é o lance eu não duvido não a história do grande reset aí que todos serão escravos dos governos das grandes corporações só que eu acho que não vai funcionar André na minha opinião não vai dar certo isso eu acho que não vai eu acho que não vai por justamente ficar de russa e China que vão atrapalhar esse negócio aí isso é minha opinião tá eu não tenho como provar isso aí eu não sei dizer se a China é a nação que tem melhor equilíbrio em questão de mercado eu não sei dizer Anderson só sei que o problema da economia americana ela tá no modelo o modelo é perverso o modelo é perverso ah é meritocrático é ou você tem mérito ou você não tem se você não tiver esse mérito que eles exigem você tá ferrado na tua vida meu amigo você tá ferrado você não vai conseguir fazer uma sociedade assim Valentino obrigado aí tá camarada um abração pra você aí pois é extrema direita extrema esquerda estão se fagocitando mesmo eu também acho a tecnologia de carro elétrico por enquanto o problema não é nem só esse é pra você mudar os hábitos de consumo eu vejo dessa forma ô Romildo os Estados Unidos dando praia de 10 anos para o Brasil parar com desbatamento será que até lá eles enceram a mesma potência eu acho que não eu não dou 5 anos nos Estados Unidos sofrer um baque grande eu não dou 5 anos nos Estados Unidos sofrer um baque grande eu acho que ele vem um baque muito grande porque o problema todo é o problema todo olha aqui o que o Sinclair tá falando quem já viu fotos de crianças de 5 anos que estão indo cobalto para as baterias não será o primeiro da filha para um carro elétrico sem sombra de dúvida pois é tem que ver esse lado também as raízes disso tudo como essas baterias chegam pra gente Pera obrigado aí pelos perchatos a gente tá falando do canal e da economia por tabela a Fátio com a queda da classe média cairá também o consumo do mundo não sei se é isso Fátio mas sinceramente eu não sei se é isso não porque também outros países vão começar a consumir os Estados Unidos não vão deixar de consumir gente continua sendo uma sociedade consumista você tá achatando cada vez mais a classe média porque por exemplo você quer ver um negócio que vai quebrar os Estados Unidos no futuro é o gasto militar eu falo sempre eu acompanho muitos gastos do Indo-Pacífico do comando Indo-Pacífico ali na Ásia eles estão se vendo gregos pra enfrentar o chinês ali estão se vendo gregos estão se vendo gregos outra coisa esse equipamento que Taiwan tá comprando nos Estados Unidos será que o governo americano não financia uma parte eu acho que é provável não sei se Taiwan tem condição sozinha de pagar tudo não pagar a conta toda não isso é bom complicado gente economia americana os Estados Unidos estão tomando uns rumos muito complicados eles andaram tomando umas decisões estratégicas muito ruins nos últimos anos eu acho assim gente eu vejo a coisa da seguinte maneira nós temos um problema sério nessa brincadeira toda eu acho que o ocidente eu acho que foram decisões apenas imediatas foram decisões apenas imediatas vou mostrar um negócio pra vocês não sei se vocês chegaram a ver no jornal de hoje vou mostrar aqui agora uma declaração do secretário de defesa americana hoje deixa eu mostrar aqui quem assistiu o jornal já viu mas é terrível vocês veem quais são as prioridades do governo dos Estados Unidos é muito complicado deixa eu ver se eu consigo achar aqui peraí eu coloco as coisas dessa forma a gente não sabe deixa eu ver se eu pego no outro no outro eu vou mostrar aqui pra vocês vocês vão ver o que está acontecendo nos Estados Unidos deixa eu ver se eu consigo achar aqui aqui ó aqui vocês vão ver agora vocês vão ficar abismados com essa notícia aqui quem assistiu o jornal já está sabendo mas quem não assistiu olha aqui ó secretário da defesa dos Estados Unidos Antony Blinken ele está dizendo o seguinte hoje é o dia internacional da visibilidade trans todo trans e pessoas não binárias nos inspiram a viver nossas vidas autenticamente nós celebramos essa comunidade resiliente aí vai a inclusão aquelas coisas sempre olha o seguinte gente a gente vê que a preocupação hoje em dia do governo americano é promover diversidade de gênero diversidade sexual por aí vai cara eu acho que tem que ter respeito pra todo mundo eu vou falar o que eu falei no jornal hoje tem que ter o respeito por todo mundo todas as pessoas tem que ser respeitadas eu respeito todo mundo agora arrego se a preocupação do secretário da defesa dos Estados Unidos é essa de uma boa parte das autoridades americanas é essa daí então meu amigo eu só lamento dizer eles não tem futuro porque China está preocupada com outras coisas Rússia está preocupada com outras coisas Índia está preocupada com outras coisas eu já falei aqui torno a dizer torno a dizer quem não gostar também não estou nem aí os Estados Unidos são hoje hoje a nação mais ideológica do mundo eles querem só exportar esse tipo de ideologia que eu estou mostrando aqui na tela pra vocês os Estados Unidos torna a repetir são a nação mais ideológica do mundo em vez de eles se preocuparem com logística com empregos com educação com investimento em tecnologia ficam atrás dessas coisas estão ficando pra trás e não entendem o porquê eles não estão entendendo o porquê a China está começando a ganhar a corrida deles na conquista do espaço a China está passando a perna nisso a Rússia está empurrando os Estados Unidos em termos militares o secretário da defesa da China o ministro da defesa visitou diversos países do sudeste da Europa países da OTAN e provavelmente esse cara está em busca de fraturar a aliança ali então se os Estados Unidos continuarem se a preocupação deles continuarem sendo militar os assalto alto e outras coisas eu só lamento dizer mas estão indo muito mal estão indo muito mal se a preocupação do governo Biden é essa daí gente sinto muito ele corre o sério risco de ser um dos últimos presidentes da história dos Estados Unidos só lamento dizer isso tem gente que não vai gostar não esquenta a cabeça Marcos Luiz obrigado pelos superchats aí é mas teve o caso militares americanos andando de salto alto desculpa mas teve então está muito complicado gente é um país que não está pensando no futuro é um país que não está pensando no futuro eu vejo a situação americana dessa forma eles não estão preocupados com o futuro do país era hora de estar costurando alianças ó, precisa ter uma base um outro problema americano muito sério que diz respeito até ao esse caso do Canal do Suízo aí é a maneira como os Estados Unidos trata os seus aliados por exemplo o gasoduto Nord Stream 2 interessa muito a Alemanha gente, interessa é russo mas interessa muito a Alemanha porque vai baratear o gás isso é uma realidade vai baratear os Estados Unidos estão fazendo pressão em cima do Nord Stream aí eles não conseguem entender porque que a marinha da Alemanha não manda nenhum navio para a China tem nenhum navio alemão no mar do sul da China tem navio britânico, etc mas no alemão não eles não conseguem entender isso tratam mal faz pressão em cima do problema do gasoduto, etc que vai trazer divisas para a Alemanha vai economizar nos custos aí do gás que a Alemanha precisa muito gás que vem da Rússia os americanos fazem pressão em cima dos alemães depois não entendem porque que não tem navio alemão no mar do sul da China essa coisa, gente são erros estratégicos terríveis é o Cláudio a frase é verdadeira do Cláudio Lisboa o Ocidente está se perdendo na cavitação essa é a frase submarilhista frase de Marujo isso aí é verdade então, gente é complicado, né é complicado é complicado é o Ocidente joga xadrez e o Ocidente joga gol eles estão jogando bem estão jogando melhor o Evilásio é difícil o Brasil pedir um Brasil disciplinado pede um pônei eu acho difícil eu sinceramente acho difícil eu acho que a lacração está destruindo esse país sim, gente o Carlos o problema nem é faltar gás na Europa acho que haveria outras alternativas mas é que esse gás vai sair mais barato para a Europa mas atrapalha porque o Biden a família Biden tinha interesses grandes na burisma ucraniana e parece que esse gás vai dar uma sacaneadinha leve na Ucrânia esse gás russo acho que deve dar uma sacaneada na Ucrânia não sei não Jimmy obrigado pelo Supersticlin um grande abraço Rogério eu não sei como é que funciona essa dependência do gás russo mas é atrativamente interessante atrativamente interessante eu acho estão apodrecendo de dentro para fora ainda tentam mostrar caminhos para o resto do mundo não vai política americana política externa é horrorosa horrorosa o cara te vende arma depois não quer te entregar assina um acordo com você diz que esse acordo não está valendo o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso eu penso da seguinte forma tá gente eu vejo a coisa da seguinte maneira eu espero que agora com a troca do nosso chanceler que o governo Bolsonaro acorde que os Estados Unidos no longo prazo não são confiáveis espero que ele acorde tomara que ele acorde os Estados Unidos no longo prazo não são confiáveis no longo prazo não dá para confiar neles não dá eles são ideológicos eles vão para o buraco sem perceber que estão indo para o buraco da ideologia deles eles vão para o buraco sem perceber que estão indo para o buraco e te leva junto é o Oriente já percebeu que os Estados Unidos elegeu um nosso Oriente gente o mundo inteiro né a própria imprensa americana eu acompanho todos os jornais os principais jornais americanos eu acompanho né eu dou uma olhada nos boletins aí e a verdade é que por exemplo o Washington Post meteu o pau nesse programa da imigração americana diz que já saiu do controle essas pressões na fronteira sul dos Estados Unidos saíram do controle diz que já saiu do controle esse negócio tem uma moça aqui que ela fez um comentário eu gostei meu pai diz que o ocidente está virando um cabaré é verdade é tem uns caras aí uns influenciadores aí pedindo intervenção americana até gostar de salto alto né o pessoal pedindo eu não vou falar olha o Coronel Schwerth grande Schwerth um forte abraço para ti tá camarada um grande abraço para você aí excelente a live do Coronel do General Rocha Paiva quem não viu a live do General Rocha Paiva no canal Bom Combate falando sobre a comissão da verdade pode pode assistir que vale a pena o Rocha Paiva conhece muito ele foi da comissão um cara fora de série nacionalista e muito patriota o Bom Combate é um gol atrás do outro tá é um gol vamos lutar para o Bom Combate chegar a 10 mil inscritos gente vale a pena vamos ajudar os canais os canais de linha soberanista pessoal vamos ajudar vocês estão ajudando o Brasil é tem que mudar a política externa mesmo é negociar com muitos e confiar em nenhum é isso que tem que ser feito eu não tenho a mínima dúvida disso aí eu não tenho a mínima dúvida pessoal quase chegando em 2 mil likes vamos chegar em 2 mil para ajudar o canal vamos chegar em 2 mil que aí vocês ajudam o canal Horte da Guerra tá quase 2 mil likes aí vamos dar uma força aí hoje 9 horas tem live no canal Bom Combate 9 horas tá live daqui eu já vou pra lá vou encerrar agora as 9 horas pra gente ir lá no canal Bom Combate o Chivertis é um cara fora de série gente é um cara fora de série é uma pessoa correta eu acho que isso que vale a pena o Fabrício eu não duvido não que eles vão derrubar o Biden e acende a camada eu sinceramente não duvido eu não duvido mas tanto faz olha cara na boa vou ser sincero pra vocês vou ser muito sincero no que eu penso isso ninguém tira da minha cabeça tanto faz que você vai fazer com os Estados Unidos pode colocar quem você quiser lá quer colocar o Putin nos Estados Unidos bota ele lá ele não consegue botar a ordem naquela casa quanto é que você quer apostar põe quem vocês quiserem lá ah o Biden tem o pessoal quando o Trump caiu o pessoal ah é porque o Trump era esperando os Estados Unidos só lamento gente o Trump não ia conseguir salvar os Estados Unidos do desastre americano ele não ia ele não ia o desastre americano é interno o desastre americano ele é made in USA made in USA ele nasceu ali se vocês olharem a história americana assistam esses documentários comecem a olhar gente as crises econômicas dos Estados Unidos vocês vão ver tá esse documentário que eu falei pra vocês mostra um negócio chamado Trend City lá em na Flórida a cidade das barracas uma porrada de gente que a crise da subprime desalojou das 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 casas hipotecadas aí o cara foi morar em barraca vivendo a caridade pública ó o Super MTG seria essa a hora de reconhecer o novo rei ceder de forma estratégica a política comercial chinesa eu acho que não acho que no caso do Brasil ele deve procurar o caminho dele deve procurar o caminho dele eu acho que não nem China nem Rússia nem Estados Unidos nem ninguém acho que o Brasil deve procurar o caminho dele gente agora a gente tem que olhar o seguinte também né o que que é eu acho que é a inteligência da vida é você ver o caminho que as coisas estão tomando escolher a melhor direção né traçar teu rumo é a economia americana ela vai mal gente ela tem tem que tá com sérios problemas sérios problemas eu tava vendo um outro documentário de economia também chama-se dinheiro sujo qualquer coisa assim o cara fala o negócio começa ali com uma coisa que é uma grande verdade né na rota do dinheiro sujo na rota do dinheiro sujo ele fala que a América é uma sociedade tá cheia de vigaristas e é verdade é a vigarice né é a vigarice você combina duas coisas gente duas coisas né a vigarice de um lado e a ganância do outro né a vigarice não podia existir sem a ganância gente a vigarice não podia existir sem a ganância alguém falou uma coisa alguém falou uma coisa uma vez que é uma grande verdade né é muito difícil enganar um homem honesto né um homem honesto não vai ser enganado difícil ele não quer ter lucro não quer ter lucros absurdos você não consegue enganar esse cara pessoal vou encerrar aqui pra gente ir lá na live do Schwerth tá você tem o link do Schwerth aí deixa eu ver se eu tenho o link do canal do Coronel Schwerth aqui eu vou passar pra vocês passar aqui pra vocês Coronel Schwerth é um cara fora de série pessoal fora de série canal bom combate rumo aos 10 mil inscritos eu não tô vendo aqui o vou colocar o colocou aqui eu não tô achando aqui no canal dele não põe no meu zap que eu consigo ver então gente eu coloco as coisas da seguinte forma sabe aqui ó vou colocar a live aqui pra vocês e a gente vai pra lá tá olha gente eu vou pra encerrar eu vou fazer eu vou responder essa pergunta do Ayrton Senna ele tá perguntando o que eu acho da nova ascendência dos grupos de radias do Oriente Médio né olha Ayrton eu penso assim eu vi uma declaração hoje do secretário de defesa americano falando das vítimas da Síria que tinha que fazer alguma coisa etc só que a confusão do Oriente Médio começou com os Estados Unidos né quando eles depuseram o Saddam Hussein abrir as portas do inferno pra tudo que veio depois se o Saddam estivesse lá não existiria Estado Islâmico a Al-Qaeda não teria tido essa penetração e por aí vai o que aconteceu no Oriente Médio é o desequilíbrio isso é um fato desequilibraram se tiraram tiraram dois dois próceres lá né que um nem do Oriente Médio é o norte da África que é o Kadhaf desequilibrou a coisa toda gente essa turma segurava como um de ferro bem ou mal era o a pedra que segurava a represa de explodir né e aí agora vai ficar difícil vai ficar difícil difícil você resolver o Tiago falou comandante é bom ver o senhor mais calmo não esquenta a cabeça não a gente dá os porro quanto tem que dar gente mas a gente quer vir ao Brasil né fico triste ver esse país nessa situação toda eu acho que não tinha necessidade mas enfim gente vamos lá no canal Bom Combate que vai começar a live do Schwerth lá tá então vou encerrar hoje amanhã a gente tá de volta tem mais coisas legais aí pra vocês tá pô é um prazer vocês sabem que é um prazer enorme trabalhar com vocês nove e quarenta e cinco nove e meia perdão tem a nossa a nossa o nosso podcast tá e hoje a gente tem live no canal do Moisés também eu não consegui pegar aí o não consegui entrar lá não consegui tá meio corrido aqui mas depois a gente dá um pulinho lá e a gente volta amanhã então sempre com responsabilidade tá no Brasil pessoal aquele abraço pra vocês uma excelente noite e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL